Bom, então vamos lá. Eu quero mostrar para você que você é capaz de muito mais do que o básico. Tem muita gente que começa a querer falar francês e se contenta com aprender uma, duas, três frases feitas, palavras soltas, mas a verdade é que isso não vai fazer você conseguir falar francês. Quando eu digo falar francês, é você conseguir se comunicar com naturalidade. Também comunicar com naturalidade. Seria eu conseguir ir para um país de vinho francês, entrar em uma loja, não precisar de assistência médica, conseguir ter assistência médica, entrar em uma loja e contar as coisas, ir num restaurante e conseguir falar francês, conseguir falar sobre mim, conseguir falar sobre a minha família, ter amigos, amizades, namorados, etc. em francês. Então, e aí, tanto faz, se você está na Bélgica com a Silvia, se você está na França, na Suíça, se você mora no Brasil, mas você é capaz de fazer isso em um tempo muito curto. Mas para isso, você precisa de um sistema de ativação do francês, de um método de ativação do francês. E o que eu quero dizer com ativar o seu francês? Primeira coisa é, quando a gente tem acesso às informações, a gente primeiro começa a festejar. Por quê? Porque a gente tem a sensação de que aquela informação que eu obtive, ela já faz parte de mim. A gente precisa entender que há uma diferença entre a ativação e o aprendizado do francês. O aprendizado convencional, você começa a ter acesso a um monte de frases, um monte de palavras, um monte de regras. E com essas palavras, frases e regras, que você tem acesso ou estudando em uma escola tradicional, ou como a Pris Safira, que colocou aqui, que estuda sozinha, você começa a colecionar essas informações. E isso é um grande risco para o aprendizado. Quando você vir um colecionador de informações, você intui de que apenas ter contato com aquela informação fará com que você consiga falar francês. E aí vem muita frustração, porque na hora em que você tem a oportunidade de colocar o francês em ação, a prova, esqueci o que eu ia falar. Na hora que você realmente coloca, tenta falar francês, você não consegue se comunicar de verdade. De verdade significa que você começa a travar, você começa a ficar pensando naquilo tudo que você não consegue falar. E ao pensar em tudo aquilo que você não consegue falar, explicar, e muitas vezes até entender, isso causa em você uma bola de frustração, como se tivesse uma bola de fogo dentro de você, que vai te tomando por inteiro. E aí esse movimento de que isso te toma por inteiro, te paralisa. Alguém aqui se reconhece? Então quando você estuda sozinho, sem metodologia, ou com uma metodologia que esteja pautada no acúmulo de informações, isso faz com que na hora da prática, na hora do vamos ver, você se sinta frustrado, frustrada e desista do seu aprendizado. Desista daquele sonho que você plantou na sua cabeça. Sonho de falar francês, sonho de conseguir me comunicar com minha família, sonho de conseguir ir para um país de língua francesa, ou morar, ou a turismo. A gente precisa quebrar esse sistema. E para isso a gente precisa de um sistema de ativação do francês. Eu volto agora a pensar junto com você sobre como a gente aprende coisas na vida. A maior parte das coisas que a gente de fato aprende na vida, e que a gente pega aquela coisa e as torna nossas, são coisas que a gente não aprende de forma teórica. São coisas que a gente aprende colocando em prática. São coisas que a gente vai testando. E quando a gente vai testando, colocando em prática, se arriscando, a gente começa a entender como exatamente eu faço aquilo. Porque eu posso te falar assim, ai, você precisa terminar com o seu namorado. É fácil falar, difícil é fazer. Para que eu consiga terminar com um namorado, ou tomar uma atitude na vida, eu preciso ter uma experiência. Sem a experiência, eu não consigo ter percepção do risco, ou das oportunidades, etc. Se isso aqui está parecendo muito papo de louco para você, basta você pensar em uma criança. Eu tenho um filho de quase três anos, e desde que ele é pequenininho, às vezes ele quer fazer umas coisas que são perigosas. Tipo, subir no sofá, fazer algumas coisas assim. E aí eu falo para ele, Theo, não pode fazer isso. Mas ele só vai perceber o porquê que não pode, e que de fato não pode fazer a coisa, quando ele viver a experiência do risco, de quase cair, por exemplo. O que isso tem a ver com o francês? Absolutamente tudo. Quando a gente aprende um idioma, quando você consegue se comunicar naquele idioma, ou melhor, quando a gente ativa o idioma, a gente tem a percepção da dificuldade que é a gente se comunicar, mas também do caminho que você mesmo traçou. Não existe uma única forma de eu dizer as coisas. Pense em português. Você pode falar, eu estou cansado, eu estou exausta, eu estou quebrado, tudo isso quer dizer a mesma coisa. Em todas as línguas, a maioria das coisas que você quer dizer não tem um caminho único. Existem várias formas, a não ser palavras, assim, tipo sim, não, mas ainda assim, eu posso falar, aham, eu posso falar, isso tudo é uma forma de afirmar positivamente. Então, com o idioma, eu preciso entender que não é uma teoria única que me faça falar francês. Uma teoria única que eu decoro e a partir do momento que eu decorei, eu não preciso fazer mais nada. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. A gente precisa desenvolver o hábito de usar o idioma desde o início. Obrigado.